Fala pessoal ligado no MOTU, Rafael Mioto aqui na área e hoje para falar da nova BMW R1300GS que foi oficialmente apresentada, então a gente tem aqui as informações do que mudou, potência, desempenho desse novo motorzão e também desse visual, né? E aí, ficou um meio polêmico? O que vocês estão achando? Então acompanhe esse vídeo do MOTU. E eu peço para você que acompanhe nosso trabalho aqui, deixar o like, compartilhar, não deixar de se inscrever no nosso canal, que ajuda bastante a gente continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês. Bom pessoal, a evolução da R1250GS, que é uma lenda já, a linha GS vem aí há décadas como uma lenda do setor de motos e a R1250GS é atualmente o modelo mais vendido da marca ao redor do mundo, inclusive no Brasil, e aí a gente tem essa evolução, já vinha sendo falada há algum tempo aí com vazamentos e recentemente a marca realmente tinha confirmado que ia lançar a R1300GS e ela teve esse lançamento oficial no dia 28 de setembro, o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Bom pessoal, a moto foi totalmente repaginada, né? O que chama mais atenção aí, com certeza, é o novo motor mais potente, o visual também que foi repaginado, ficou bem diferente do que a gente estava acostumado e a moto foi trabalhada para ficar mais compacta, né? A gente sabe que a GS grandona é um modelo grande aí, bem robusto, né? Um modelo pesado, então a BMW tentou trabalhar essa moto para ficar mais compacta e eu vou explicar as coisas que foram feitas aí. Bom, esse motor ele saltou um pouco na cilindrada, de acordo com a marca ele é totalmente novo e agora ele rende 145 cavalos de potência e o torque também aumentou. E uma das mudanças aí, já falando dessa parte para deixar a moto mais compacta é que a caixa de velocidades foi redistribuída ali, então ela foi colocada na parte de baixo do motor de acordo com a marca e isso foi um movimento para deixar essa moto mais compacta, né? Nas imagens aí divulgadas, eles querem realmente ressaltar a agilidade dessa moto. Eu já andei aí em várias GS antigas, né? Realmente, é um modelo que entrega muita força, muita estabilidade, mas é bem pesada, né? E essas modificações todas feitas nessa moto reduziram ela em 12 kg, que é uma mudança considerável. Ainda mais falando que esse motor agora está maior. Mas, se a gente for analisar, ainda se trata de um modelo realmente de um peso bem alto, são 237 kg. O tanque agora tem 19 litros, né? Uma redução em relação à R1250GS. E aí foi tudo retrabalhado ali, a suspensão dianteira, a traseira. Apesar de manter ali aquela tradição, né? Da BMW com estilo paralever e telelever, eles foram evoluídos, foram retrabalhados para... Claro, é uma moto totalmente nova, então a marca teve que pensar, repensar todo o posicionamento, o ângulo, né? E também a calibração desses amortecedores, né? Em dados divulgados lá na Europa, só para vocês terem uma ideia, essa nova R1300GS pode ultrapassar os 200 km por hora. E o consumo médio da R1300GS é de 20,8 km por litro. Realmente, não é uma moto econômica, mas estamos falando aí de um modelo de alta cilindrada de 145 cv. E a moto, ela segue aí com alta tecnologia, né? Então, tem também aí quatro modos de pilotagem, controle de tração, assistente dinâmico de frenagem, controle de cruzeiro dinâmico, né? São muitas coisas, incluindo também o famoso ajuste eletrônico dinâmico da suspensão e o controle dinâmico adaptativo da altura da moto. Mas esses itens são opcionais no mercado europeu. Mas agora, uma das coisas aí que está mais sendo falada é a nova estética, né? O novo visual da R1300GS. A BMW sempre tem uma característica bem própria do visual das suas motos. Aquela linha GS já há décadas tem o farol assimétrico, né? Que tem um lado de cada formato e, para esse ano, isso foi mudado, né? A exemplo que a gente já tinha visto na F900GS, que ganhou um farol ali mais, digamos assim, normal. A R1300GS também abandonou o farol assimétrico, mas nesse caso não foi nada normal essa reposição, digamos assim. Essa moto agora tem um farol em LED, num formato de X, né? Que tem vários pontos de LED ali. A marca ressaltou que tem uma tecnologia que ajuda bastante na iluminação das vias. E também existe aquele farol adaptativo, né? Então, quando você faz a curva, esse farol acompanha a via, a pista, né? Ajudando ali a deixar mais bem iluminado. E aí o visual como um todo foi realmente repaginado. Eu acho que a linha GS nunca esteve tão moderna, realmente, e compacta, né? Falando da grande, né? Da topo de linha, a maior das GSs. E você aí? O que você achou? Realmente é uma moto muito nova. Acabou de ser apresentada. Tem muitas novidades. Eu fiz esse vídeo aqui bem rapidinho para trazer para vocês aí as principais novidades. Mas vamos vendo aí, com o passar dos dias, mais informações que vão aparecer lá no Motul. Eu vou deixar um link aqui também, uma matéria bem completinha, com mais detalhes aí para vocês poderem ver passo a passo o que foi mudada aí na grande GS. Agora, falando sobre o Brasil, essa moto certamente vai chegar ao Brasil. Isso não é uma escolha, realmente é uma nova geração. Então, em algum momento, né? A gente tem visto aí que os modelos BMW têm demorado cerca de um ano, um pouquinho mais, depois da chegada. O mercado europeu tem essa chegada também ao Brasil. Então, ela acabou de ser apresentada lá na Europa, nem chegou ainda aos mercados direito, né? Então, essa moto deve levar um tempo para chegar ao Brasil, mas está confirmadíssima para embarcar aqui. E deve seguir aí com uma mais vendida da marca. E aí, o que vocês acharam das mudanças na GS, na R1300GS? Era o que vocês esperavam? Lembrando que a versão, a variante Adventure, não foi anunciada, não foi renovada. Então, a gente não sabe se ela vai ter esse visual aí da R1300GS, né? Como a gente viu na linha 900, a Adventure, ela ficou ainda com um visual assimétrico, simétrico, aquele visual mais tradicional da GS. Então, o que será que a BMW está preparando para a R1300 Adventure? Se é que vai chamar com esse nome também, porque a marca às vezes faz algumas mudanças aí, né? Tem a F800GS, que tem o mesmo motor da F900GS, mas a marca dá uma mudada aí para diferenciar. Então, essas são cenas para os próximos capítulos. Continuem nos acompanhando aqui, pessoal. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Valeu e até a próxima!